Ahn? Caralho! Meu nome! Meu nome! Oi! São tua! São tua! O que você tem? Em Buck, fica tudo, vamos... Tudo em cá mesmo. Isso não é? Isso não é mais! Isso não é? Isso não é? Isso que estou fazendo... Então. Claro! Claro! Seguindo de um papão não importa, não importa. Deuindo não há um papão que não importa. E aí, de ti? Mãe? Mãe? Tchau, tchau. Tchau.